com as informações do futebol mineiro e com uma informação sobre Alex Talento. Conta tudo Rubinho, boa noite. Conto sim Léo, boa noite, um abraço a você, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando 6 horas com 30 minutos, promoção de um centavo, só no aniversário 12 anos da super varejista, a estrela dos preços baixos. É isso Léo, uma informação da Itatiaia, ainda não está concretizada a negociação, mas hoje o Atletique confirmou a saída do técnico Cícero Júnior, após o acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro, o acesso que a equipe conquistou, lembrando o clube informou hoje a sua saída, o contrato ia até o fim do Campeonato Brasileiro da Série D, na verdade o acesso foi para a Série C, em comum a cor das equipes, a equipe do Atletique de São João del Rei e o Cícero, então não tendo mais vínculo, e o nome de peso que está sendo cogitado na equipe de São João, que está mesmo em negociação, é de Alex Talento, atualmente desempregado após passagem pelo Havaí. Ele que entra em 2021 e 2022 comandou o Sub-20 do São Paulo, em dezembro de 2022 foi apresentado como novo técnico do Havaí, não deu sequência e recentemente Léo, neste ano, fez estágio no Cruzeiro com o técnico Paulo Pessolano. Então Cícero Júnior deixou o clube depois do acesso à Série C, Alex Talento ainda não está assinado, mas uma negociação em andamento para comandar um time mineiro de São João del Rei. Seria uma grande atração inclusive para o Campeonato Mineiro do ano que vem, né Edu? É, o Alex é muito mais pelo que ele foi como jogador do que como treinador. Ainda está começando, né? É, eu sinceramente, eu não me empolgo muito com o nome do Alex como técnico, como técnico não. Sério? Como técnico não. Ah, mas ele é um cara muito inteligente, pô. É, eu sei. Jogou muita bola, conhece do riscado. Sem dúvida nenhuma, mas uma coisa é você ser um craque como atleta, outra coisa é ser um baita treinador. E ele está muito longe, está iniciando a carreira. Mas você não acha que o caminho certo é esse, o atletique e tal, e construindo? É, mas eu não me empolgo porque eu acho que o Alex ainda não mostrou nada como treinador. Mas está seguindo o caminho certo. Pô, mas o Alex Talento vai treinar o atletique, você não se empolga? Não, eu acho legal. Eu acho legal, mas eu não acho... Você queria que o atletique contratasse o Guardiola? Não, não é, não é o Guardiola. Eu acho que, por exemplo, o Cícero Júnior é mais técnico que o Alex. É, a minha pausa dramática te respondeu, Dua. Eu acho que o Roger, que era técnico do atletique, é mais técnico que o Alex. Porque já trabalhou mais tempo. Porque eu já vi, por isso que eu acho. Eu não posso basear o Alex técnico pelo que foi o Alex gênio como jogador de futebol. Eu acho que o Alex vai ser um treinador bem bom. Tomara, tomara, tomara. Cabeça no lugar, um cara que conhece bem, muito inteligente. Desejo muita sorte, tomara que dê certo, né? A negociação do Alex com o atletique. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma